Uma mistura de cores, cheiros e sabores. No mercado público de Porto Alegre é possível encontrar uma infinidade de produtos. Frutas, verduras, carnes, peixes, especiarias. São 152 anos fazendo parte da vida de quem mora ou visita a capital dos gaúchos. A dona Lúcia veio em busca de especiarias que normalmente não encontra em qualquer mercado. Essas coisas que tem aqui no mercado, que são mais frescas e saborosas, né? Então é isso que a gente veio buscar e aproveitar que ainda não é Natal, que não está assim de gente. E daí é mais tranquilo. As vésperas do aniversário de 250 anos de Porto Alegre, um dos principais cartões postais da cidade está prestes a ficar de cara nova. A pintura tem sete meses para ficar pronta. As tintas foram doadas à prefeitura e a cor original será mantida. Olha, a gente está trabalhando com todo o empenho para reabrir o mercado até o aniversário da cidade, que é dia 26 de março do ano que vem. Então a gente está com um processo de licitação em andamento para pintura externa e restauro do mercado. Então, acredito que se não houver recurso, a gente consegue homologar essa licitação até o final do ano, assinar o contrato e a empresa começa a trabalhar a partir de janeiro. Então a expectativa é muito boa para 2022 a gente conseguir ter um mercado revitalizado, bonito e funcionando plenamente, com o segundo piso também. A fachada imponente guarda uma história de luta e superação. Em 1941, resistiu a maior enchente da história da capital. E em 2013, um incêndio destruiu parte do prédio. Os próprios comerciantes se uniram para bancar a reforma. O local ganhou telhado, pintura e encanamentos novos. Também foram instaladas placas de sinalização e extintores de incêndio. O incêndio ocorrido há quase nove anos fez com que o segundo andar permanecesse fechado e que bares e restaurantes fossem transferidos para o térreo, espremidos entre outros comerciantes. A prefeitura da capital quer reabrir este espaço até março do ano que vem. O que falta ainda é um projeto elétrico, além da acessibilidade, com a reforma dos elevadores e das escadas rolantes. Nós faremos toda a reforma do segundo piso, hidráulica, elétrica. Então a gente precisa ter isso tudo funcionando a pleno até o aniversário da cidade. A receita dos aluguéis das lojas deverá ser usada na manutenção do prédio do mercado público e em melhorias estruturais. A prefeitura pretende, nos próximos anos, também reativar os chafarias do Largo Glênio Pérez. Quem comemora as obras são os comerciantes do mercado. Olha, a expectativa é que vai aumentar as vendas, as obras vão começar, algumas coisas já estão em andamento, a pintura vai ser feita a pintura do prédio e a expectativa é que aumente mais no movimento. O seu Valdir trabalha há 43 anos no mercado público. Uma história de dedicação que mantém a clientela fiel. O mercado para mim é tudo, né? Comecei a trabalhar como funcionário, trabalhei muitos anos. O mercado é tudo. Se eu ficar dois, três dias em casa, eu já fico doente. E a gente conversa com todo tipo de pessoas, então... E o dia passa muito mais rápido. 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 E o dia passa muito mais rápido.